Na hora que o sol se esconde E o som não chega O senhorzinho vai procurar A velha de colo quente Que canta quadras Que conta história para ninar Sim, a Zefa que conta história Sim, a Zefa sabe agradar Sim, a Zefa que quando Nina Acaba por cochilar Sim, a Zefa vai murmurando Histórias para ninar Peixe é esse, meu filho Não, meu pai Peixe é esse, é muito manguené É a coca do mato Guenem, guenem Suê, filho, uê Toca, uê, marimba, uê Na hora que o sol se esconde E o som não chega O senhorzinho vai procurar A velha de colo quente Que canta quadras Que conta história para ninar Sim, a Zefa que conta história Sim, a Zefa sabe agradar Sim, a Zefa que quando Nina Acaba por cochilar Sim, a Zefa vai murmurando Histórias para ninar Peixe é esse, meu filho Não, meu pai Peixe é esse, é muito manguené É a coca do mato Guenem, guenem Suê, filho, uê Toca, uê, marimba, uê Música 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 Música